Mário de Miranda Quintana nasceu em Alegrete, Rio Grande do Sul, em 30 de julho de 1906 e morreu em Porto Alegre em 5 de maio de 1994. Foi um poeta, tradutor e jornalista. Foi considerado o poeta das coisas simples, com estilo marcado pela ironia, profundidade e perfeição técnica e hoje é lembrado em palestra aqui na Academia Barretense de Cultura. Foi através do acadêmico e professor José Henrique de Freitas, um grande fã do poeta, que todos os presentes conheceram um pouco mais sobre Mário Quintana. Há muito tempo eu conheço Quintana, desde estudante, e eu considero particularmente Quintana o melhor de todos os poetas brasileiros. Respeito demais Carlos Durbom de Andrade, Manuel Bandeira, Cecília Meirelles, e eu acho que eles são grandes também. Mas cada um tem um gosto peculiar, eu gosto do Quintana. O Quintana tem uma característica, é o cotidiano, ele pega o cotidiano e enxerga além do cotidiano. Uma dimensão, vamos colocar entre aspas, sobrenatural. Ele encontra coisas e ele tem uma sensibilidade de ver além desse cotidiano. O Paulo Mendes Campos, que é um outro grande poeta também, falou que ele via na contra-chapa da realidade. A palestra sobre Mário Quintana faz parte das atividades mensais da ABC, que sempre desenvolve temas relacionados à literatura, ciências, artes e história, e é aberta a toda a comunidade. Como acontece todo mês, a Academia Barretense de Cultura prepara com todo carinho para Barretos, para a população barretense, uma palestra que interessa sempre a comunidade. E já que o tema foi Mário Quintana, fique com uma poesia do grande poeta. Se tu me amas, ama-me baixinho, não grites de cima dos telhados, deixe em paz os passarinhos, deixe em paz a mim. Se me queres, enfim, tem de ser bem devagarinho, amada, que a vida é breve e o amor mais breve ainda. Mário Quintana Mário Quintana Mário Quintana Legenda Adriana Zanotto